Esse pedaço de papel com a foto do Jungkook do BTS foi vendida em um leilão online por aproximadamente 2.663 dólares e 73 centes. Ou em reais hoje por... Mais de 14 mil reais. Mas como vocês podem ver aqui, eu tenho um exemplar igualzinho nas minhas mãos. Sim, é a mesma foto, tem exatamente as mesmas dimensões. Com um papel levemente mais vagabundo, mas mesmo com papel laminado, provavelmente esse cardzinho aqui na minha mão, não custaria muito mais do que alguns centavos. Então o que faz aquele que foi vendido na internet custar o preço de um carro usado? E por que alguém pagaria esse preço num pedaço de papel? Hoje estaremos decifrando fotocards de K-pop. O que são? De onde vieram? E por que o fotocard de alguns idols são mais valiosos do que de outros idols? Às vezes do mesmo grupo. Afinal de contas, o que é um fotocard? Mês passado eu tava escrevendo o meu TCC. E pra quem é mais novinho nesse canal, é TCC, é normalmente um trabalho bem extenso de várias páginas. E você tem que escrever no final da sua graduação na universidade pra poder se formar. O meu TCC é sobre K-pop, mais especificamente merchan de K-pop. E eu tava tentando encontrar uma maneira de explicar pra minha professora, uma pessoa que não sabe nadinha sobre K-pop, o que diabos é um fotocard. E eu defini como? Retângulos de papel colecionáveis com as fotos dos ídolos impressas. E se você já tá imerso no mundo do K-pop já faz um tempo, chances são que você já sabe o que é um fotocard. São essas pequenas fotos impressas de alta qualidade dos nossos ídolos favoritos. Normalmente vem, por exemplo, álbuns de K-pop. Eles normalmente vêm sortidos dentro do álbum e tem várias versões. Então você nunca vai saber qual fotocard veio até você abrir o álbum e folhar as páginas. Só que não é qualquer foto impressa que pode ser um fotocard. Isso aqui é um cartão postal Duh. Eles normalmente têm que ter essas dimensões, 8,5 cm de altura, 5,5 cm de largura. Então eles têm que caber atrás da sua capinha do celular, dentro da sua carteira. E pode ser usada uma foto profissional tirada em estúdio, mas normalmente é uma selfie caseira tirada pelo próprio idol. E quando eu dei aquela explicação pra minha professora, eu e ela demos uma pequena risadinha. Porque é bem absurdo quando você para pra pensar o quanto que os fãs ficam felizes em receber um pedaço de papel que as empresas não tiveram custo nenhum praticamente pra imprimir. E tem gente que fica mais feliz pra descobrir qual fotocard ela tirou assim que ela compra um álbum do que o álbum em si. Isso pode ser observado em vários vídeos de unboxing aqui no YouTube. Tem esse vídeo de uma youtuber gringa chamada Lu Hu, que comprou 50 álbuns de inverno do Exo só pra tentar achar esse fotocard específico da testa do Kyun Su. O que assim, é perfeitamente compreensível, porque estamos falando de um artefato sagrado que é a testa do Kyun Su. Ou agora quando foi anunciada a colaboração entre o McDonald's e o BTS, o primeiro questionamento que circulou nas redes sociais foi praticamente Mas vai ter fotocard de brinde com lanche? Já tá claro que os fotocards fazem parte da cultura de fãs dentro do K-pop no geral. Mas fica aí o questionamento, qual foi o primeiro fotocard e quem que teve essa ideia? Nós temos que viajar até o longínquo ano jurássico de 2007. A SM Entertainment pode ser uma empresa com alguns grandes vacilos com os nossos grupos favoritos, mas é incontestável que ela contribuiu muito pra tornar o K-pop o que ele é hoje em dia. Porque eles foram os primeiros a incorporar muitas novidades dentro da indústria. Então em 2007 surgiu o primeiro fotocard do jeito que a gente conhece hoje, com um comeback japonês do TVXQ. E ainda demorou 3 anos pro primeiro fotocard ser lançado lá na Coreia do Sul. E foi ninguém mais, ninguém menos do que o girl group da nação Girl Generation em 2010. E eles não tinham só o tamanho dos fotocards que a gente tá acostumado hoje em dia, só que as fotos também parecem selfies caseiras, do jeito que muitos fotocards são hoje em dia. O que mostra que elas provavelmente foram o blueprint, ou seja, o esboço, do que viria a ser o fotocard de todos os outros grupos hoje em dia, ou seja, visionárias. Antes do Girl Generation, outros álbuns de K-pop já vinham com esses freebies, que são esses produtinhos de graça que são colocados pra agradar os fãs. De graça! E você já se perguntou por que os fotocards têm esse hype gigante entre os fãs, em comparação com outros freebies de K-pop? Por que os fotocards são tão valiosos e caros? Bom, eu achei aqui no Google um papel cartão triplex 300g a 4 sem folhas na promoção por R$31,11. Eu particularmente não tenho o PHD em tipo de papel, eu não sei se esse é exatamente o tipo de papel que é utilizado pra fazer fotocards oficiais. Só que eu sei que ele é mais grosso do que aquele papel que a gente usa pra imprimir, tipo, o trabalho da faculdade. Provavelmente seria grosso o suficiente pra esconder as marcas, as lágrimas, que inevitavelmente caem em todos os trabalhos em grupo que tem que fazer da universidade. Então eu acho que é um pouco mais parecido com o papel dos fotocards. Fazendo o Báscara Matemático da Conta, eu encontrei que o preço de uma folha é de R$31. Isso sem contar a impressão. Segundo a fonte mais confiável que eu encontrei na internet, que é efetividade.blog.br, obviamente, o preço de impressão de uma página inteira colorida é de R$30 a R$50. Então vamos fazer as contas com tipo R$40, porque eu sou libriana. Então uma página inteira de fotocards caseiros que você poderia produzir em casa custa, em média, R$0,70. E considerando que você pode fazer nove fotocards em uma folha, cada fotocard sairia por R$0,08, um fotocard. Mas então por que esse fotocard da Jennie foi comprado por R$1.320? Esse aqui da Surge por R$3.381? E como vocês sabem pelo começo do vídeo, essa selfie do Jungkook por mais de R$14.000? Bom, porque fotocard não é só um papel. Se vocês pararem pra pensar, antes de vocês terem virado fãs de K-pop, qual foi a última vez que vocês compraram um álbum de qualquer outro artista? Eu comprava muitos CDs quando eu tinha 13, 14 anos. A maioria emo, mas nessa época, entre 2008 e 2010, não existia esse negócio de plataforma de streaming. Então eu comprava os meus CDs pra, pasmem, escutar música, um conceito. Então os álbumzinhos eram todos assim, com essa capa fuleira de plástico, um folhetinho com as letras das músicas do álbum e, é claro, o CD, que era a parte mais importante. Agora você compara isso com os meus álbuns do EXO, que todos têm um formato diferente, que abrem de formas diferentes. Tem um ensaio completo de fotos dos membros dentro, além dessas coisas que são de graça. Como cartões postais, ilustrações, fotos, o photocard. E lá embaixo, na décima camada da Deep Web, tem o CDzinho, que honestamente nunca foi tirado da caixa. Porque quando você compra um álbum de K-pop, na verdade você tá comprando um álbum de fotos, que coincidentemente vem um CD junto. A indústria do K-pop descobriu bem antes do resto do mundo, que o valor dos álbuns de K-pop não é do produto em si. A maioria das pessoas não paga por um álbum pra ouvir a música. Porque a maioria de nós, hoje em dia, nem usamos CD. A gente usa o Spotify ou o YouTube pra escutar música. Os fãs, quando eles compram álbuns e photocards, por exemplo, eles fazem isso pra apoiar o artista e pra falar pros outros fãs. Você está vendo aqui? Eu também sou fã. Eu também contribuí com essa nossa causa em comum. Por isso que esses produtos, na verdade, viram decoração de quarto. Muita gente tem até dó de usar, porque tem medo de estragar. Então se não fosse por esse valor afetivo, provavelmente ninguém mais estaria comprando álbuns físicos, porque é tudo mais fácil pelo celular. Vocês podem até ver com artistas internacionais. Eles agora estão adotando técnicas parecidas com o do K-pop pra vender mais álbuns físicos. Como é o caso de Lover, da Taylor Swift, que ela criou uma versão especial com várias capas diferentes, que viam brindes. E o photocard é um nível a mais de STONKS. Uma tática ainda mais inteligente pra fazer você gastar dinheiro. Porque pensa só, por que você compraria um álbum se eles fossem todos iguais? Provavelmente você ia comprar um álbum, colocar no seu quarto e assim, beleza. Mas e aí se o seu grupo lança um photocard de cada membro e eles vêm todos sortidos dentro do álbum? Muita gente tem um bias ou um membro favorito do grupo, então fica torcendo lá pra Kareem Jesus pra tirar o seu bias. Eu fiz as contas de qual é a probabilidade de você tirar o seu bias no álbum Resonance do NCT 2020. Como vocês sabem, o NCT é um grupo que tem 23 membros e cada um desses álbuns vinha com um photocard normal e um yearbook special. Então a probabilidade de você comprar um álbum e tirar o seu bias é de 4.3%. Existem no total 69 cards. Então a chance das pessoas de acabarem comprando pelo menos um segundo álbum só pra tentar tirar um photocard ali a mais é bem maior. É claro que existem outros fatores pra aumentar as compras. Por exemplo, hoje em dia a maioria dos fãs querem, eles pedem pras empresas pra lançar vários tipos de capas diferentes. E ainda tem aquele negócio de sorteio de fansign que os fãs coreanos compram tipo 500 álbuns pra tentar ser sorteados pra conhecer os idols ao vivo. E óbvio que tudo isso impulsiona a venda. Mas os photocards em si tem uma coisa que deixam eles ainda mais valiosos, que é o fato deles serem colecionáveis e existirem muitos. Eu perguntei pra vocês nos meus stories do Instagram se vocês colecionavam photocards e mais de uns 900 de vocês responderam que sim em poucas horas. Existe um tipo de psicologia pra entender por que as pessoas colecionam itens que parecem ser inúteis. E é uma coisa altamente emocional. As pessoas colecionam qualquer coisa. Latinhas de Coca-Cola, canecas, imãs de geladeira. E até vi um programa especial em que uma mulher colecionava especificamente papais noéis pretos. Sim, especificamente. E ela tinha mais de 500. Minha webfriend Ana Caroline me contou o porquê que ela começou a colecionar cards do Lucas do AV barra NCT. E foi basicamente porque ela tirou o photocard dele em quatro álbuns diferentes que ela comprou. Inclusive eu pessoalmente acho que era tipo a profecia dela colecionar photocards do Lucas porque assim qual é a chance? E ela faz porque ela acha divertido, é um hobby dela. E ela até tem um Instagram em que ela faz trocas de photocards. Ou pelo menos ela fazia. E muita gente faz a mesma coisa que ela que é colecionar os photocards de só um membro do grupo porque já é difícil encontrar só de um membro. Imagina colecionar de um grupo inteiro. Então assim, quem faz isso? Você que lute, grande guerreiro. Sua força de vontade pode salvar o Brasil nesse momento. E muita gente não fica aí comprando mil álbuns diferentes só pra tentar fechar a coleção de photocards. Então muita gente faz trocas e vendas no Twitter e em outros sites de vendas. Só que tem alguns leilões de photocards específicos na internet em que o photocard acaba saindo até mais caro do que o próprio álbum. Alguns de vocês responderam qual foi o photocard mais caro que vocês compraram. Muitos de vocês responderam que não colecionavam ou não tinham dinheiro pra colecionar o que é perfeitamente normal. Isso não torna você menos fã. E quem falou que pagou pro photocard falou, sei lá, 5 reais, aí outras pessoas falaram 150, mais de mil reais por uma coleção. E aí que surgem as críticas sobre coleção de photocards dentro do K-pop. E existem sim algumas polêmicas interessantes que eu adoraria desmistificar. Como colecionar photocards é uma coisa doentia? E por que os photocards de alguns idols são muito mais valiosos do que o photocard de outros? Como eu disse em outro vídeo, coisas que são vistas pela sociedade no geral como coisa de menina adolescente histérica são sempre diminuídas, feitas de chacota. E tem uma imagem de ser superficial. E o K-pop, apesar de ter fãs homens também, gente de todas as idades, ainda é considerado um hobby de menina adolescente. E é a grande razão por ter sido meio que feito de chacota na mídia tradicional no passado. Eu acho que hoje em dia isso tá muito melhor por causa da popularidade do K-pop. Mas dentro de outras bolhas, o K-pop ainda tem uma imagem bem negativa. Como por exemplo, entre os manos do rock. Você é do rock? Então eu jogo esse questionamento pra vocês. Qual é a diferença entre uma pessoa colecionar photocards de K-pop de um álbum, assim, específico? E um fã de futebol colecionar figurinhas de jogadores da Copa do Mundo? Pois eu me lembro muito bem da minha adolescência e várias pessoas compravam figurinhas e ficavam trocando na escola. E é basicamente o mesmo princípio. Cada um sabe com o que gastar o seu próprio dinheiro. E é claro, eu acho que tem casos em que isso deixa de ser um hobby inofensivo e passa a ser um problema real. Quando a pessoa nem tá podendo pagar, mas ela continua comprando de um jeito impulsivo. Olha, pra mim, comprar álbuns de K-pop adoidadamente torcendo pra tirar o photocard do seu bias acaba parecendo um pouco, assim, máquinas de cassino. Então isso real pode virar um vício. E existe outra crítica que vem com a compra e venda de photocards. E cards de alguns idols em específico vendem muito mais caro do que outros idols. E às vezes eles são do mesmo grupo. Então, assim, imagina ser um desses idols e descobrir que as suas selfies valem 5 reais, por exemplo, e as selfies do seu próprio amiguinho que dorme no mesmo dormitório que você, que é do mesmo grupo que você, vale 200 reais. Eu não sei como a minha autoestima, já limitada, lidaria com isto. A gente falou no começo do vídeo sobre o photocard do Jungkook que vendeu por 14 mil reais. Bom, pelo que eu li, os photocards do Jungkook, especificamente, são os mais caros de todos. Digamos assim, o BTS, no geral, é mais caro. Então, daquela lista de 2020, dos 20 photocards mais caros, pelo menos 9 dos photocards eram só do BTS. Isso porque existe muita demanda. A gente sabe que o BTS é o maior fenômeno da música atualmente. E existe uma quantidade gigantesca de fãs que colecionam photocards do BTS especificamente. Então, é aquela lei da oferta e da procura. Quanto maior o interesse das pessoas em apenas um item, maior vai ser o preço. Só que o que acontece é que, nos grupos em si, alguns membros são mais populares que outros. Então, por exemplo, no BTS, a Máquina Line é bem popular, que são o Taehyung, o Jimin e o Jungkook. Então, acaba que os photocards deles são um pouco mais caros. O NCT, que eu mencionei antes, tem 23 membros, mas, pelo que eu vi na internet, os photocards do Taehyung e do Jaehyun, por exemplo, são mais difíceis de encontrar pra venda e, normalmente, eles são mais caros. Isso depende de país pra país. E eu vi num unboxing do Resonance, a menina que tá fazendo o vídeo, falando que tirou o photocard do Johnny e ele é um dos buyers dela, mas que ela não se importaria de tirar outro membro, porque ela falou que os photocards do Johnny são bem baratos online, então ela poderia comprar de qualquer jeito. E alguns fãs veem problema com isso, porque acaba colocando um preço, um valor nos idols em si. E, teoricamente, se você é fã de um grupo, quer dizer que você deve amar todos os integrantes na mesma proporção. Então, pelo que eu vi, dentro da comunidade de compras e vendas de photocards, tem muitos fãs que pedem pra outros fãs venderem todos os photocards, mais ou menos, com o mesmo preço. E eu não sei exatamente se isso é possível, porque, às vezes, acaba que o mercado se regula sozinho. Quem vende nem sempre se importa em ser justo com os membros, né? Às vezes, as pessoas só querem ganhar dinheiro mesmo e acaba sendo uma decisão da pessoa que tá vendendo. Tem muita coisa a mais pra falar sobre o tópico photocards. Eu poderia falar sobre os photocards fakes e os golpes que são aplicados online, mas eu acho que nem precisa, né? E, gente, vocês não vão acreditar o que eu tenho aqui. Nove perfeitos exemplares do photocard do Jungkook bem aqui. Sortuda, né? Comprando apenas hoje, você tem um mega desconto, que de 14 mil reais, ele sai por uma bagatela de 13 mil reais. Vai perder esta oportunidade? Obrigada por decifrar photocards de K-pop comigo. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro mais informativo sobre K-pop. Talvez os próximos fiquem melhores, porque eu tô gravando isso de madrugada. Eu tenho que aproveitar os 60 artigos científicos que eu li pro meu TCC. Afinal, tempo é dinheiro, enquanto eu ainda não sou traficante de photocards. Se você gostou desse vídeo, compartilha por aí e fala que eu tô vendendo o photocard mais exclusivo do mundo do Jungkook por apenas 13 mil reais. Sem contexto nenhum, só pra confundir os seus amigos mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Heart! Heart! Heart!